Assim Brasil, Fred mais 10 tá reformulado e tal, mas quando chega essa posição número 4 e a Lumena tá perto, o coração bate mais forte. Dá uma vontade de você ficar de 4, né? Vem a gente correndo tua... A tela preta tinha caído. Ela não é pra censurar os palavrões, é pra censurar, pô, a família brasileira. Então ela vem em casos emergenciais, porque meu Deus do céu, velho. No número 10 temos o Hazard. O Chico faz anos, o Hazard é só dele. E cada ano que passa, ele fica mais gordo. O meu pinto na *** vai tomar ***. Não pode falar palavrão, mas eu tô cagando. Foda-se você. O pessoal tá reclamando palavrão de novo, Chico. O pessoal é muito popular aqui. Calma, amigo. Parece um tubo de pipoca. Tá na hora de cumprir. Como tratar uma dama, né, Crecão? É um Lorde você, é um fofo. Todo drama. Toda selvageria. Toda selvageria. Ale, qual foi a pior cantada que você já recebeu? Essa. Vou procurar melhorar. Crecão, começamos bem. Tela preta, você é um fofo com as mulheres. Ainda bem que tá na tela preta, né? Porque aí, só que, calma, não tá no mudo também. Tá no mudo. Gente do céu. Que absurdo. Caralho. Mas eu acho que é o recorde de tela preta, uma na sequência da outra. Eu tava um dia dirigindo meu Fusca com a minha prima, tinha um cara deitado na rua. Eu passei e falei assim, ah, é Digão, tal, não sei o quê. Ela não entendeu. Ela é Digão, mas você conhece ele? Ela falou assim, não. Não é o Chico, filha da puta. Ele não resiste, eu peguei e falei, mano, vamos fazer um programinha sem uma telinha preta, porque o pessoal fica puto, velho. O pessoal fica pistola pra caralho enquanto tem tela preta, mas ó, reclamem lá. Arroba o Chikungunya, manda ele tomar no cu e fala, enfia a tela preta no seu cu. Vai todo mundo lá no Instagram dele pra acabar com a raça dele. Aí, seu trouxa, cê é trouxa. Vai lá todo mundo no Instagram dele e fala essa merda aí que o bicho falou. Tá claro. Crack serve com sua clareza em expressar as ideias. É um gol muito inteligente, mano. Porque o maluco tá em movimento, ele recebe a bola de um lançamento longo para caralho do Blind aqui, que tava jogando Cabra Cega antes. Ó lá, aí, mano, e o Vampirce. Ó o Aisson, ele fala, é nóis, compadre! Nossa, vamo comer canjica, quintão, vamo comer os pudim, tudo! Enfiar os... Mandar o Chico Bento... Chupar o... No momento que entra ele, o Iba Brasileiro, um pau para Tony Pauzão, ele mesmo, a gente tava falando de pau de anão. Todas as pessoas que tem alguma... Como é que eu posso falar isso? Alguma alteração genética, como você... É alteração genética que é anão, né? Caramba! Tô zoando, corta isso, pelo amor de Deus! Você é um pipoca maldito, ó! Fica, eu ia dar uma planta pra ele, não a tela preta pro programa, o resto se foda. É programa, não é programa. Sabe bem porque faz muito, né, roubado. É até porque a gente tava falando que anão tem pau grande, e você tem, né, uma alteração genética aí no pé, e tem o pau grande também. Você tem o pau grande mesmo? Eu nunca perguntei tão francamente pra uma pessoa. Na boa, você tem o pau grande mesmo? Não, eu tenho 19 centímetros. Você mediu? Se alguém tiver uma régua na boca aqui, a gente pode testar. Que isso? Caramba! Essa tela preta não precisa tirar. Põe o pau na mesa. Eu sei o que você quer. Olha, se eu não tivesse almoçado tanto, eu... ...o que já deve ter passado nessa testinha aí, Brasil? Às vezes eu penso em chupar. Primeira vez, pela minha cara, vocês imaginam o que ele falou. A tela preta foi um absurdo. Ele tomou uma... Tinha que ser um roxo. Primeira vez que alguém toma três amarelos num jogo. Oi, Vizzi. Não, eu ia falar que essa ideia é vermelho direto. Opa! Rolou. Achou o elenco. Quem sou eu pra julgar? Eu vou deixar na sua mão os dois cartões. Se você julgar que é vermelho, você pode dar o vermelho direto. Se for pra amarelo, você dá o amarelo. Ah, seu otário! Vai apanhar. Você é um palhaço. Tá bom. Na posição de número sete. Para, Riquelme! Tinha um forró que falava isso, né? Para, Riquelme! Abração, abração, vai! Chikungunya, vem cá. Idolatra o Cristiano Ronaldo ali que eu acho que você tem fortes traços homossexuais. Ai, Cristiano, como você é bonito. Eu, ó, te beijo na boca. Como você é lindo. É assim que você quer dizer? Não sei. É assim que você deseja um homem? Eu não pira muito no Cristiano Ronaldo, não. Não? Quem que você pira? Eu piro no... no Lugano. Então finge que é o Lugano nessa foto. Ah, Lugano. Nossa, mas seu p**** deve ser assim, uma p****. As duas mãos a gente tem que... E aí a gente... C****. Para, para, Chico, para! Para que eu só deixei... Obrigado, mano. Valeu! O Lugano sei. O Lugano chink é aqui. P****. Ai, eu fudio o Lugano. Chico! O Chico! Chico, a gente tá de férias. Se não passou protetor solar. Você inventou no programa passado que era alérgico. E na gravação do prédio... Você... Você tá... Isso. Passa... Protetor solar. Agora... Você tá no c****. Ó! É melhor sair daqui, mano. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Isso. Ó, eu tô meio no c****. Ó, eu tô meio no c****. É uma piscina de protetor dentro do seu ouvido. Veja. Ó! Olha... Não fiz nenhuma brincadeira durante esse mês. A gente trouxe o placar aqui. Quem se f*** hoje vai se f*** o restante do outro mês inteiro. Beleza? Então os pontos estão aqui. Primeiro foi o Bira. E depois o Paulinho. Então quem tiver mais bolinhas aqui será castigado o mês que vem inteirinho. E a gente vai jogar dez rodadas aqui. Exatamente. Beleza? Isso que tá legal e se a gente não quiser inventar mais rodadas. Vou completar sempre isso. Mama o c****. Nossa, velho. Pra que isso, velho? Não, tipo, eu tô gravando na minha casa. Tipo, os vicinhos ouvem o bagulho. Meu pai tá aqui do lado. Vai. Vai, Chico. Eu não sei não... Ah, você tá me ensinando a fazer o programa? Sim. Então vem você fazer aqui então. Não. Vem, vem você. Eu não vou entrar na piscina. Você vai entrar na piscina? Eu não vou. Isso eu não faço. Pode comer a minha m****, mas eu não entro nessa piscina. Você vai entrar na piscina. Não vou nem f***. Acho que ele não caga aí, velho. Não, eu só tenho medo. Tem uma bagulha. Dentro do quê? Ah, eu tava lá dentro de trouxa. Você não vai tomar choque, mano. Vai até passar toda a eletricidade por esse conjunto de banha até seus homens. Tá tranquilaço. Vai, Chico, mergulha. Mano, ele parece muito. Tipo, não tinha os Baby Looney Tunes? Tinha. Se tivesse Baby Tarca e Arruga Ninjas, ia ser o Mbappé, mano. Parece a tataraca com... Ficou... Nossa. Ficou uma preta, velho. Depois desse absurdo, fica difícil falar alguma coisa, né? Ficou pra caralho, assim, mano. E colocava, assim, não sei o quê. Só que aí na hora que você vai lavar o rabo... Mano, faz muito barulho que você tá lavando o rabo. Faz... Fop, 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 fop. Fop, 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 fop. Ficou pra caralho. Aí, mano, aí... Falei, eu tô aqui. Falei, não sei. Mano, e continuei com um sinal. Um das três... Descobri isso outro dia. Tem três tipos de lavar o cu. Tem aquele cara que tem a masculinidade frágil e só lava com água. Tem aquele cara que usa o sabonete líquido ou esfrega o sabão em barra na mão e aí limpa o cu. E tem o cara que passa a barra no cu. Eu peço pro amigo meu... Passar o sabonete na... Nossa, Chico, caralho. A primeira tela feita do ano. Que roda! Aê! 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 Aê!